Que impactos o prêmio pode ter na elaboração de políticas públicas para a crise? Quando a gente fala de crise climática, a gente está falando de diversos aspectos da vida da sociedade que acabam sendo impactados. Especialmente, a gente sempre pensa no meio ambiente, mas você tem a questão urbanística, a agricultura, a economia, a saúde, todos esses aspectos acabam sendo impactados de alguma maneira pela questão da crise climática. Então, a expectativa da Assembleia é que o poder público tome providências nesses diversos aspectos, entendendo que é o que a sociedade espera dos poderes. A gente tem visto muito, principalmente na imprensa, uma crítica constante dos cidadãos em relação à falta de ação do poder público para prevenir determinados desastres naturais que têm acontecido, as queimadas, as inundações. É hora de realmente a gente tomar decisões e propor ações estratégicas para o Estado para tentar minimizar esse quadro. Já que, infelizmente, a gente não consegue falar mais em reverti-lo.